Uma coisa, a vontade de posição. Paulo Sérgio, Linha Direta Web. Como é que é? Linha Direta. Linha Direta. Estou com o Cabo Coelho do Centro de Soldados, Cabos de Soldados, né, representando e hoje nesse terceiro aniversário de Postos de Caldas, uma luta, né, que foi aí com, hoje, Sargento Aloysio, mas Cabo Aloysio quando começou essa luta, e você acreditando nesse projeto e hoje três anos. Como é que você vê essa evolução do Centro de Soldados e Cabos de Postos de Caldas, Militares e Bombeiros? Um abraço a você, Linha Direta Web. Bom, para a Linha Direta Web eu quero agradecer o apoio que vocês estão dando aqui para o Aloysio e para todo o Centro Social em Postos de Caldas e região. Dizer para você que foi gratificante nós chegarmos aqui e ver que a diretoria realmente está fazendo o papel dela de representatividade, de aproximar cada dia mais da política, não interna, mas externa também, da sociedade civil organizada de Postos de Caldas e que está criando um trabalho aqui que nós podemos estar levando lá para Belo Horizonte e mostrar também para as outras diretoria das regiões nossas, de todo o Estado, é como que se faz uma política onde você vai manter o policial junto com a sociedade fazendo esse trabalho e desenvolvendo um trabalho maravilhoso. esses três anos de luta que eles estão travando e trazendo para nós aqui no Sudmina aqui, isso aí está fortalecendo nós muito em Belo Horizonte as nossas reivindicações lá perante ao governo. Eu fico muito satisfeito de ver o empenho, a dedicação do Aloysio, de toda a diretoria aqui em Postos de Caldas e que está defendendo não Postos de Caldas mas toda a segurança pública do Estado de Minas Gerais. Agora eu estava ouvindo o discurso do deputado Rodrigues, do sargento Rodrigues, ele estava dizendo o seguinte, que vocês atendem mais de 7 mil crianças na periferia, como é que funciona isso? Como que é esse trabalho social também com essas crianças carentes que hoje, às vezes nunca viram um clube, nunca tiveram acesso e o cabo, centro de soldados, cabo de soldados fazendo esse trabalho bonito também, colocando, não só mostrando que o trabalho da polícia, o trabalho do centro social é justamente esse de integrar também a comunidade junto com o centro de soldados e cabos militares. Olha, isso começou com as crianças muito carentes, que estavam aí pulando o muro, aí nós fizemos o que? Nós acertamos com a diretoria e começamos o trabalho com os aglomerados próximo ao centro social de cabo de soldados, onde estava tendo um índice muito grande de violência por parte de crianças. Nós começamos a trazer as crianças e criamos um projeto. O clube não é aberto a elas, mas dentro de uma programação de oficinas, onde nós temos capoeira, taekwondo, é só site, temos basquetebol, voleibol, para elas dentro do horário específico delas. E qual que é o, eu acho que o grande, a grande evolução que isso trouxe para aquelas crianças ali? A grande evolução é que os pais estão mais agradecidos, porque a criança, para ela participar ali, ela tem que cumprir determinados deveres conosco. E os deveres que eles têm que cumprir é o quê? O boletim deles do colégio tem que estar, não com nota vermelha, mas nota azul, tem que estar, nós temos lá uma psicóloga e um assistente social que acompanha os pais e acompanha as crianças para ver se realmente as crianças estão dedicadas, sim, a esse trabalho. E esse trabalho, se tratar de um clube, onde a criança gosta de lazer, então eles acabam se... Melhorando, né? ...dentro dos colégios, porque não querem perder a participação delas junto com as outras crianças. E isso aí já virou um modelo em Belo Horizonte, onde o prefeito Márcio Nacerda quis dar continuidade a isso. E nós ficamos muito impressionados com a participação. Quando se fala que nós formamos em turno de quase 7 mil crianças, porque esse projeto nosso já está há 7 anos. Entendi. E nós formamos muitas crianças no período de um ano. Ao longo dos anos. Porque as crianças, hoje nós estamos com 540 crianças, nós estamos com 1 ano lá esse ano. E esse ano nós já formamos umas 280. E ano que vem, vem outras crianças. Elas podem... Elas sigam com nós lá até 16 anos. Coisa linda, hein? E depois de 16 anos, a gente pega a criança lá com 8 anos de idade, dentro das oficinas. E a gente tem várias modalidades lá, como eu já expliquei para você. Então, dentro dessas modalidades, a criança, quando ela atinge os 16 anos, a gente libera elas, porque muitas delas estão indo para as prontas, para o próprio Cezã, para o primeiro emprego. E isso aí já... Nós temos crianças lá, interessante, que hoje participaram conosco no projeto. E hoje são bombeiro militar, polícia militar. E começou cedo conosco lá. Nós temos crianças lá que jogam em times profissionais. Nós temos umas 6 crianças que jogam no Atlético. Que hoje já está com os seus 16 anos, 14 anos e jogam no Atlético. Nós temos crianças que jogam no Cruzeiro, como Pedrinha, goleira do Cruzeiro, e era de lá. Nós temos crianças no Vila Nova, no América. E isso é muito importante, mas nós falamos para o pessoal lá. Nós estamos lá para criar... O nome do nosso projeto é Educação mais Esporte é Igual Cidadania. Então nós estamos lá para a gente criar não o... Desenvolver não a parte de esporte nas crianças. O atrativo é esporte, mas nós estamos lá para criar o cidadão, a cidadania. E com isso, a maior gratificação que tem é quando você vê... Chega num banco, tem um office boy, tem um carteiro que já participou lá. A sobre o projeto. E isso é muito importante e gratificante para nós. Nós estamos fazendo um papelzinho pequeno na sociedade, mas se todos... É um clube que fica ocioso em parte do dia, e isso aí não desmerece nada ao Centro Social do Campo de Soldado. Só engrandece cada vez mais. Atlético ou Cruzeiro? Ué? Atlético ou Cruzeiro? Atlético. Vai ganhar? A gente está aí nessa belenga aí. Vamos ver se chega lá, né? Apesar que eu acho que ainda tem que dar mais uma melhorada aí no time para se querer conquistar alguns títulos aí. Mas a gente acha que se souber fazer as metidas assim, não dá para chegar na final. Aí é o melhorzinho que está tendo, né? É o melhor, o melhorzinho que está tendo. Um abraço. Muito obrigado aí pela participação. E parabéns pelo Centro Social, e parabéns pela iniciativa tomada, e parabéns para o Posto de Caldas pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui. Eu quero deixar registrado e elogiar o trabalho que essa diretoria faz aqui em Posto de Caldas, com o apoio do comando, com o apoio de todos os gestores da Polícia Militar aqui, apoiam a Luiz, apoiam essas diretorias, e a diretoria tem que desenvolver esse trabalho, porque é um trabalho que todos nós vamos ganhar lá na frente, porque nós temos que ter pessoas que cuidam também dos profissionais de segurança pública. E esses diretores aqui, eles dedicam sua vida a proteger os próprios profissionais da segurança pública, no caso a Polícia Militar e Bombeiro Militar, para que possa estar desempenhando um trabalho bacana lá na bota da linha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.